Alexandre Borges, o 7 de setembro foi um evento de Estado utilizado com finalidade política eleitoral, portanto uma infração e portanto não deve ir ao ar no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, ou há como distinguir? Uma coisa foi o evento ali ao lado do presidente de Portugal, de outros chefes de Estado, do Luciano Hang da Havan, ali com a faixa presidencial era o presidente, discursando para aquela multidão na esplanada, era o candidato. Dá para fazer essa diferença como que é a defesa do presidente Bolsonaro e colocar essas imagens na TV e no rádio? Na TV, as imagens no rádio, o áudio, né? Olha Rafa, eu vou começar pelo fim, eu vou concordar, gênero, número e grau com o Borges, quando ele diz que o problema pode estar na reeleição. O Brasil já teve um sistema que dava relativamente certo, que era um mandato de 5 anos, a gente teve eleições em 45, 50, 55, 60 e o Brasil surfava bem, se não fosse o golpe de 64 teria eleições em 65 e continuaria e a história do Brasil até podia ser bem diferente. De qualquer jeito, é claro que evidentemente a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil foi sequestrada por uma agenda de um candidato, né? Ele é ao mesmo tempo presidente da república e ele é candidato. Mas as leis eleitorais, elas estão completamente desmoralizadas. Então eu acho que está na hora também de se botar a mão na cabeça, Congresso Nacional, Judiciário e aceitar que algumas coisas mudaram e não vão voltar a ser o que eram. Por exemplo, a ideia da pré-campanha já está totalmente desmoralizada, porque os candidatos fazem pré-campanha mesmo e dane-se. Então isso já está aí, não tem muito como mudar. Você teve os dois maiores ataques à lei eleitoral, na minha visão, foram as PECs, a PEC Kamikaze, PEC de benefício, PEC do calote, que deram ao presidente da república dois presentes que dão uma vantagem para ele inimaginável, que é poder pedalar, pedalar na fiscal que já deu impeachment e hoje não dá nada, hoje está escrito na Constituição, hoje virou uma PEC, que é você poder fazer o tipo, chamar de emergência e passar a boiada que quiser no orçamento, na prática acabando com a âncora fiscal do país. E também outra regra basilar das disputas eleitorais, que era não permitir que o candidato à reeleição usasse o poder da sua caneta para distribuir benefícios à população às vésperas da eleição, como foi feito agora com o aumento aí, essa anabolizada no auxílio. Isso também é um crime eleitoral. Mas e aí? Ninguém pegou, ninguém vai pegar. Então talvez seja realmente a hora da gente parar, repensar essas regras que estão desmoralizadas e para as próximas eleições repensar como fazer com que a disputa tenha um mínimo de equilíbrio ali, de isonomia e tal. E uma possibilidade, por exemplo, seria, eu acho que tem que ser colocado na pauta política do país, o fim da reeleição.